Olá gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como pegar o gif da cabeça da gente pelo grupo, sem precisar de ir na loja. Você vai em notícias, aí vai ter várias notícias no grupo, você vai procurar, aqui está escrito suporte, aqui ó, suporte, vai clicar nela, vai abrir a notícia, você vai clicar aqui em Open, aí vai direto, quando você clicar em Open, vai aqui para o inventário, em Objetos, aí é só você abrir. Bom, a cabeça é uma cabeça Mesh, bem bonita, já vi algumas pessoas usando. Vamos ver aqui ela. Vai adicionar, vai clicar, vai receber a cabeça. Entendeu? Aqui ó, na parte aqui ó. Vamos olhar a pasta. Vamos olhar, olha, essa primeira. Alfa, o shape, os olhos, os dentes, o alfa, alguns gestores. Vamos sair. Então é assim que pega a cabeça sem precisar ir na loja. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Beijos!